Bonita camisa, não? Não, o Nacional é muito simpático, é o nosso rival mais querido, mais amado. Mas o que o Nacional tem em semelhante com o Juventus aqui? É o patrocinador aqui, São Cristóvão. E esse é o tema de hoje, vamos ver camisas do Juventus com o patrocínio do São Cristóvão. O patrocinou rivais também, como o Nacional é portuguesa. Mas é claro que a sua junta é o Juventus, então se liga aí nas camisas do Juventus patrocinadas com o São Cristóvão. Juventus, Juventus, eu estou aqui Vamos torcer juntos Juventus pra daqui nunca mais sair Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Vocês viram aí na abertura uma brincadeirinha aí com a camisa do Nacional, nosso rival muito querido. Eu gosto do Nacional, não estou falando sério, de verdade, não é uma brincadeira não. E a gente aproveitou essa introdução pra mostrar essa coincidência que patrocimos, né? São Cristóvão, saúde, regrupo aqui de saúde da Boca, né? Muita gente nasceu ou conhece alguém que nasceu, como foi, fez algum tratamento, alguma coisa, que é atendida pelo São Cristóvão, nosso aluno. E essa marca patrocina o Juventus desde 2017. Hoje nós vamos então mostrar a história do patrocínio do São Cristóvão do Juventus, desde a primeira camisa até a atual, né? Vamos lá então começar, rapidinho, rapidinho. Camisa do Juventus de 2017, da Superbola. É uma camisa que eu acho muito legal, nós já fizemos vídeo aqui, com esse detalhe aqui do cherdon em um outro tom de grenar. E o lábio do São Cristóvão era meio pequeno, né? Ficava aqui meio pra baixo. Tinha outras marcas da camisa também. Ficava um pouquinho escondida, na minha opinião, né? A camisa era bem legal, tinha também essa barra aqui branca, tinha esse recorte branco aqui. Essa marca do São Cristóvão começou na Copa São Paulo. Primeira camisa então do São Cristóvão em 2017. No ano seguinte, então, pra redimir um pouco, esse patrocínio que foi muito pequeno, aumentaram, aumentaram bem o tamanho do robótipo, né? Mudou também o fornecedor pra Nacal. E a Nacal, ela cometeu aí uma bola fora, que ela trocou o símbolo do Juventus por outro, pra fora do padrão escuro oficial do clube. Aqui atrás também o símbolo do São Cristóvão bem grande, logo abaixo daquela frase polêmica, né? O primeiro de muitos e o segundo de todos em italiano. Uma frase que muita gente aí não comporna com isso, né? Na casa também tinha bater detalhes aqui. Aí, no ano seguinte, nós passamos pra outro fornecedor. Com a camisa que nós vamos ver qual foi. Mais uma troca de fornecedor. Agora é fornecida a camisa pela Alui, que é uma marca aqui do tatuapé, né? Do uniforme esportivo. E aqui no Juventus, ela criou-se uma camisa com um tecido meio rajado, um tecido bem lento, bem diferente. Uma camisa moderna, bacana, com o símbolo do Juventus empaixado, naquele tipo de impressão em 3D, né? Aqui nas costas, o logístico diminuiu um pouquinho de tamanho, né? Do São Cristóvão. Essa camisa aqui foi usada só em um semestre. No semestre seguinte, o Juventus mudou o fornecedor pra aquela velha conhecida a Superbola. Voltou a Superbola, segundo semestre de 2019. A camisa também foi loteada de patrocínios. Dessa vez, o São Cristóvão teve que disputar lugar com outras marcas aí que encheram a camisa. Nós já fizemos vídeos dessa camisa especialmente. Várias vezes nós já falamos de uma camisa que foi arrumidada pelo excesso de patrocinadores. Essa aqui também tem nas costas aí muitos patrocínios, né? Mas aí no ano seguinte, permaneceu o mesmo uniforme, o mesmo modelo pra 2020. Mas a camisa ficou um pouco mais assentável aí na quantidade de patrocínios. Tá aí então, né? As duas camisas do mesmo modelo. Aquela que tá lá no morequinho de 2019, a que tá aqui no cabelo de 2020. Como houve o fornecimento, como o viatral tá no meio do ano, o modelo permaneceu pra no seguinte, né? O Juventus ainda ficou mantendo antecipada a coleção 2020 em 2019. Tá aí aquela camisa, essa aqui de jogo número 9. E em 2021 aí o Juventus mudou de modelo de novo pra esse que nós já também mostramos aqui no canal, que é usado até agora. E assim chegamos a 2021, com esse modelo aqui, que foi lançado com uma seta bomba, né? Com um evento bacana lá no túnel. Uma camisa também que tem outros patrocínios, mas que o São Cristóvão vai ter bem na frente, e nas costas também, né? Embora tenha outras marcas aí. Como as marcas são todas em branco, pelo menos a camisa grinar, não ficou aquela poluição muito grande. O PSOV não acabou por aqui. O Juventus lançou também o uniforme 3, né? Aquele em comemoração ao aniversário da Jabari, que nós também já mostramos aqui no canal. E ela tem o diferencial de ter as estampas em prateado. Essa camisa a gente não tem aqui na coleção ainda, quem sabe onde ela chegará. Então, 2021, então, essa camisa aqui e a da Jabari, que você vê nas fotos aí do Alembiana, são as camisas do São Cristóvão, né? Patrocínios do São Cristóvão pra essa temporada. Ao que tudo indica, esse fornecedor Superbola continuará, assim como o São Cristóvão pro ano que vem. Então nós temos aí garantido mais um ano desse patrocinador, que é seguramente a marca que ficou mais tempo patrocinando o clube, limitamente, não é mesmo? Nesse período todo, acho que a mais legal de todas é seguramente essa de goleiro aqui. Porque ela traz uma coisa diferente, que é a Basílica de Superbola, uma referência à cidade de Turim, uma referência à origem italiana do clube, da coluna italiana que povoou a Moca, e que faz parte das origens, históricos do clube, que tem o nome de um clube de turim e as cores do outro, né? E pra você, qual foi a sua preferida? Curte aí nos comentários. Além dessa, também essa aqui eu gosto muito, é de 2017, embora algumas pessoas achem poluídas demais. Camila! Comente aí qual a sua camisa do São Cristóvão preferida. Não esqueça também de curtir, compartilhar com seus amigos, os juventinos, estragam mais juventinos aqui pro canal. Pelo que vem, com certeza, vai ter camisas novas do Juventus, patrocinadas pelo São Cristóvão, e nós vamos estar aqui cobrindo tudo isso. Você não pode perder. Então tem que se inscrever, compartilhar e acompanhar o Banto Juventino. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais! Para Deus. E aí E aí E aí E aí